Vamos lá, mano. Chega mais. Chega aqui, chega pertinho. Vem cá. Vamos ter uma conversinha, velho. Deixa aquele like pra ajudar. Não se esqueça de se inscrever que é muito importante. Ativa as notificações. E, mano, pode colocar isso aí na sua lista porque hoje vai ser o dia que eu vou pegar um oculto, mano. Eu não tô falando isso da boca pra fora, não, velho. Não é possível que esses 50 bilhões não vão fazer eu pegar o meu oculto. E, mano, de qualquer jeito, se eu não pegar um oculto, eu vou pegar a personagem pra caramba e a gente vai colocar pelo menos algum desses no level máximo. Então vem comigo que hoje o negócio aqui tá louco, mano. Eu vou começar já a rodar aqui porque, velho, tá embrasado. E, mano, uma coisa que vale muito a pena que se rolar, se der certo, se a gente conseguir, é o lendário Shine. Sim, o Rissoka tá dando praticamente o mesmo dano que o Místico. Eu acredito que seja até melhor porque o especial do Rissoka dá bem mais dano, tá ligado? Tipo assim, ó, o que eu vou mostrar pra vocês? Antes de qualquer coisa, antes de tudo, a gente vai fazer um comparativo aqui, ó. É, que não vai dar pra fazer muito certo porque um tá um level maior que o outro. Mas, mano, eu poderia mostrar pra vocês e depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer essa comparação aí que eu tenho certeza que a gente vai conseguir um no Etero hoje, mais um, né? E eu espero pelo menos mais uns dois Rissoka Shine aí, mano, pra eu poder ficar feliz aí no rolezinho, tá ligado? E, cara, eu quero torrar esses 40 bilhões, mano. Quero ver aonde a gente vai chegar nesse rolê, velho, porque hoje o rolê vai estar insano, mano. 49 bilhões. Mano, a gente rodou já um tanto aqui e... E vamos pra cima. Eu quero ver... Mano, deixa eu fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, a gente pode falar aqui, mano, que a gente tem... 32.700. Eu quero ver com quantas eu vou terminar isso aqui, mano. 32.700. Tem que só lembrar esse valor, 32.700. E ver aonde a gente vai chegar. Bom, e eu já tô vendo a torcida ali, porque o João falou, será que o João consegue o Místico Shine? Nossa, se a gente conseguir o Místico Shine também é brabo demais, hein, mano? Netero Shinezão. Acho meio difícil, né? Mas a gente não desiste do nosso sonho, até porque os Místicos tá bem difícil de conseguir. Mas isso é algo que a gente não tem que ter medo, não, mano. A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. E o problema é que eu não sei quanto tempo que vai demorar pra girar esses 48 bilhões. Eu sei que vai ser bastante tempo. É... Vai ser muito tempo, no mínimo. Pelo que eu tô percebendo, tá demorando um minuto por bilhão. Então a gente já pode colocar aí 48 minutos apenas girando. É bastante tempo. Então... Mano, não é possível que não vai vir nada, velho. Ainda tem esse negócio que, como eu coloquei pra vender os comuns, que no caso o Gon e o Killua, é... Ainda dá um pouquinho de grana. Por que eu fiz isso, mano? Porque os comuns, eles não dão praticamente nada de XP. E eles ocupam muito rápido o nosso espaço, porque eles são os que mais vêm. Então eu deixo eles com auto-sell e fico pegando os outros. Porque os outros são mais interessantes pra gente poder guardar. Até os Shinies vão, porque os Shinies é os que geralmente dão mais dinheiro. Então, tipo assim, já mando logo de praxe e mando pra longe. Eu acho que talvez eu vou adotar uma estratégia diferente dessa vez pra me render um pouco mais de grana. Eu vou simplesmente vender o Haro e o Epico que vim em Shine. Porque... Porque... Usar eles pro XP não vai fazer tanta diferença. Então eu prefiro vender, que eles já dão uma grana mais da hora. E... A gente deixa assim. Porque eu quero hoje rodar mais. Eu não tô ligando, tipo assim, tanto pro XP. Eu quero conseguir um Mystic or Shine ou um Oculto, Secreto, como vocês preferirem chamar. É... Ou um mais Hissoka Shine. Eu quero trocar todos os meus personagens hoje. Eu quero sair do mundo de Tokyo Ghoul literalmente. Então faltam três aí. Bom, vou deixar o negócio aqui girando, que é o que ele tem que fazer o trabalho, que ele precisa ser feito. E outra coisa. Não vale a pena colocar o Hissoka se ele não tiver Shine. Ele não vai dar tanto dano assim. A gente precisa esperar que o Shine e o Hissoka venha. Não o Shine e Kaito. E velho, vamos ver daqui a um tempo quanto que a gente vai conseguir. A gente já tá preenchendo de 134. E o bom, mano, é que fazendo isso daqui, rapaziada, a gente vai conseguir mais... Com certeza eu vou conseguir upar mais meus personagens e eles vão dar mais dano. E conforme isso vai acontecendo, eu vou dando mais rápido. Eu ainda não tô no top do jogo, mas eu quero chegar lá. Esse é meu objetivo por enquanto. Então por isso eu tenho que farmar, tenho que seguir em frente e não desistir. Então família, vamos girar tudo aqui o que dá. E eu tô ansioso por esse resultado. Bom, família, temos uma vitória. Porque Joãozinho tem alguns personagens, tá ligado? Mano, já posso colocar aqui por dano e ir tirando... Eu acho que... Mano, eu não sei se eu vou tirar porque não sou todos. E mano, eu tô aqui com o Hissoka Shine 83. E eu vou desequipar um dos meus aqui, mano. One Keep. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar ele e eu vou dar fuse agora. Agora, então mano, vou selecionar todos, né? Porque todos aqui, vocês já estão ligados. Mano, eu vou pro level 94. 94, velho. Então, já vamos dar ele. Pronto. E agora, o que a gente pode fazer aqui também? Eu posso pegar, desequipar esse aqui. E pegar o Netero mais forte, 82. E eu posso vir aqui, destrancar meus dois bonitão. Pera aí, deixa eu fazer uma conta básica. Só vai dar pra colocar mais um. Então, eu posso mandar você pros Kial também. Vou mandar o nosso Guild. Vou mandar o Tomioka. E mano, deixa eu já dar um fuse aqui. Porque daí fica depois só esse aqui pra gente poder usar. E velho, deixa eu ver quanto que vai dar. Vai logo pro level 89, mano. E eu já vou fazer isso aqui mesmo. E tá mech. Velho, agora eu tenho um com 2 milhões de dano. Um com 2 milhões e 300. 2 milhões e 500. E esse daqui tá com 1 milhão e 500. Cara, já tá valendo a pena. Já tá um negócio brabo. Eu ainda tenho 16 bilhões. E agora meu time tá sanguinário, mano. Agora meu time tá sanguinário. Eu lembro que eu tava demorando mais ou menos 1 minuto pra matar o Yuppie aqui, né, velho? E eu quero ver quanto tempo que vai demorar aqui agora. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser meu recorde que eu vou chegar. Nossa, já deu 21 milhão ali, mano. 28, 29. Nó, mano. Isso que eu ainda tô sem é o alto, tá, galera? Se eu tiver com o alto aqui, mano, deixa eu ver. 27, 28. Nossa senhora, mano. Meu dano aumentou, tipo assim, pra caramba, velho. O dano tá entrando, é... É bruto, é massa. Meu amigo, o negócio tá... Tá bom, hein? Agora o negócio tá diferenciado, mano. Agora sim. Pronto. Agora o papaizinho João aqui tá dando dano. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui de quanto que foi o dano máximo que a gente chegou. Chegamos a 30 milhões. Pera aí. Agora que eles tão tudo juntinho, eu vou ficar aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora eu já clico já pra eles pegarem e dar o especial mais ou menos tudo ao mesmo tempo. E vamos ver. É isso aí, mano. Não tem muito a mais que isso, não. É esse aí o dano. Aumentou. Aumentou sim, mano. Tá dando bem mais dano isso daí, né? Não vou mentir. Cara, eu tô matando o Yuppie bem mais rápido. Ainda tem mais uns 16 bilhões agora pra eu poder girar. Mas não, mano. O Neterozão. Pau. Vem, vem, vem doidão, mano. E bom. Agora eu vou dar mais um... Eu acho que não vai vir o tanto suficiente, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou deixar farmando aqui mais um pouquinho pra gente pegar mais uma grana. E a gente poder girar mais um pouco. Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou ficar agora mais ou menos umas 10 horas farmando. E eu quero ver quanto de money que eu vou conseguir com essa brincadeira. Bom, o negócio é o seguinte, mano. Eu basicamente farmei um pouquinho mais e hoje eu tô atualmente com 50 bilhões, tá ligado? Meu time tá daquele jeito ainda que vocês tinham visto. E, mano, agora eu decidi deixar o negócio girando aqui e ver onde a gente vai conseguir isso daqui, velho. Não faço a mínima ideia do quanto que a gente vai conseguir ou o que que a gente vai conseguir. Eu espero que pelo menos venha um místico, sei lá, alguma coisa assim que vá me ajudar. E, velho, eu não vou esperar trial, não vou esperar nada. Na verdade, daqui a 21 minutos começa o trial, porque pra quem não sabe, o trial é a cada 30 minutos. Então, tipo assim, se você tá jogando ao meio-dia, tem trial. Meio-dia e meio, tem trial. E assim vai, tipo, começa de meia a meia hora. Então, tipo, meia-noite, meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, uma hora e meia. Espero que vocês tenham entendido. É a cada 30, 30 minutos, exatamente. Então, mano, eu já tô aqui girando de novo. Até porque, mano, se não vir nada, pelo menos é aquele negócio. Eu vou começar a focar o Rissoca, pra ser bem sincero. Eu acho que eu só vou usar uma fornada, uma... Porque, tipo assim, eu espero chegar até esses 1.275, que é o tanto de espaço que eu tenho. Então, tipo assim, eu tento chegar no meu limite ali. Eu tento chegar naquilo. E quando chega, porque, tipo assim, eu comprei tanto espaço, com o intuito de deixar formando a FK, ficar girando a FK, né, mano? Porque, tipo, velho, demora, tipo, 20 minutos, 15 minutos abrindo. Então, se fosse um inventário pequeno, ia ser um tempo muito curto. Então, eu ia ter que ficar entrando, vendendo, ou vender tudo, enfim. E desse jeito, me possibilita com que eu compre. Que eu consiga upar em maior quantidade, que eu deixe rodando mais tempo. Enfim, isso, tipo, ajuda pra caramba. Então, é por esse motivo que eu comprei bastante espaço e deixo aqui girando. Faço isso, que é pra, tipo, ter uma comodidade melhor. E, cara, eu já fui 2 bilhões e eu não consegui um lendário. Mas, whatever. O que eu quero é Rissoca, Shine, o Místico. Nossa, mano, pensou o Místico? Shine, se vim, é brabo demais. Mas eu acho bem difícil. Queriam o Rissoca, Shine, Místico e o Oculto, né? Se vim o Ogon adultinho aí, a gente fica, né, felizão, né? Daquele jeitão. Mas, essa sorte, eu ainda não tô tendo, não. E eu sempre deixo vendendo os comuns, né, mano? Porque os comuns não dão tanto XP, tipo, não dá muito. Então, vai encher muito rápido. Eu deixo pra ir vendendo, porque o valor deles ainda dá pra girar mais algumas vezes. E eu uso os outros pra poder upar, mano. Então, tipo assim, tá indo bem, tá indo forte. Eu quero ver se eu deixo o Rissoca no level 110, como eu falei pra vocês. Que eu acho que ele vai dar bastante dano, vai ajudar pra caramba. Veio mais um, mas ele veio lendário, normal. Então, não vale tanto a pena. Aí é melhor Místico, né? Então, a gente vai no desenrolo e na... Mais um. E a gente vai na Maciota. Vamos girando, vamos torrar esses 50 bilhões e vamos ver no que vai dar, né, mano? Vamos ficar um tempinho aqui, uma cotinha. Acho que a gente vai ficar uma hora girando aqui, mas não dá nada, né? Vamos dar, ali. É, mano, acabei de ficar triste agora. Porque basicamente, mano, não veio nenhum oculto, but, né? Mano, também não veio nenhum len... Mano, vocês acreditam? Que não veio nenhum Rissoca Shining, mas tipo, veio 350 milhões de netero, mano? Aí eu não vou falar nada, né, mano? Mas, enfim, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, mano. Eu quero gastar tudo agora pra... Pra colocar o nosso Rissoca no máximo. Eu quero ver com que level que ele vai ficar. Então, mano, 96. Putz, eu não acho que vale muito a pena o Pyre agora. Até porque daqui a pouco a gente já vai ter uma Ride. Então, talvez eu espere essa Ride. O que que eu tava pensando em fazer o seguinte? É... Nesse tempo, eu farmar, eu fazer uma outra coisa, mas eu pensei em outra coisa também. Eu pensei de a gente tentar trocar esse Bitonis aqui, por mais que, né? Eu quero trocar ele, mano, porque... Tô cansado dele. Essa aqui é a True. Então, mano, qual que é a ideia? Eu vou coisar todos esses. E o meu plano é o seguinte. Eu fazer ele virar papá, mano. Então, deixa eu desequipar. Vou fazer um Fuse aqui. Vou ver quanto de XP... Opa, você não desbloqueou por quê, meu filho? E eu quero... Opa! E eu quero ver quanto ele vai me dar de dano. Quanto pra... Opa! Use Select. Ele vai pra 91. Nossa, eu vou jogar no Etero lá longe, mano. E se eu fizer diferente? Fizer só com esses daqui. 86. Esse daqui... Deixa eu só ver uma coisa. Ele tá 89. Se eu fizer Fuse com esse, ele vai pra 92. Se eu fizer só com esses que estão aqui, ele vai pra 90. Já vai ficar com dano legal. Agora, se eu fizer esse daqui só com esse, vai pra 90. Não, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fuse. Brawl. Foi pra 90. Eu posso equipar ele. E esse aqui que tá mais fraquinho um pouquinho, eu vou fusionar ele com esses outros aqui. E ele já vai pro 90. Vai ficar um pouquinho mais forte. E pronto. 1.600. 1.600. 1.600. O negócio é o seguinte. Daqui 12 minutos tem ride de novo. Mas, mano, eu peguei o que a gente queria, né, velho? Eu quero o meu XPzinho. Então, mano, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui. Fuse. Select and lock. Fuse. Já vai pro 97. Caramba, mano. 122 trilhões pra ir pro 97 de 3,5 milhões de dano. Caramba, não deu pra nada. E agora, mano, eu tenho um bônus de dano aqui. E, velho, eu quero ver qual que é o máximo de dano que eu vou dar nessa... O problema é que eu tô com o dobro de... Com um pouco mais de sorte, mano. Então, eu vou é girar, velho. Eu vou é girar. Eu vou é girar que é o que vale mais a pena por dois minutos. Depois eu vou ver se dei do dano, velho. Tá doido, mano. Dois minutos com mais um pouco de sorte ali. É o que a gente precisa. É, tá compensando bastante, mano. No nem fale, velho. Pelo menos, velho, quando você vai ride, Depois o negócio é estrondoso. Só que não compensa você ficar, tipo, Ir no ride toda hora pra você pegar Lucky ali ou ficar Mosqueando, mano. Bom que eu peguei 15 minutos de dobro de dano. E peguei também ali, né... Não necessariamente é o dobro de dano, né? Mas peguei também a questão do Ien, mano. O Ien foi pra 3,8, velho. 6,8. Eu tava com 3,8. Então, tipo assim, Pra mim tá dando um Ien absurdo. Só que, né, eu vou esperar os 15 minutos de sorte ali. E daí eu vou dar uma farmadinha daquele jeitão que vocês estão ligados, né, mano. Que nós também, né... De fato, não tive tanta sorte. Não veio nem um místico. Ai, triste. Bom, mano. Tô eu aqui hoje, dois dias depois de ter, né, Começado... Esse vídeo. E, mano, tô aqui. Porque eu tô aqui. Brincadeira, mano. Vocês já tão vendo ali que, basicamente, eu deixei o Rissoca. Level 100, mano. O outro que eu tenho, ele tá level 94 e, mano, já tá dando quase 5 milhões de dano. Tipo, é dano pra caramba. E, mano, ainda tem alguns aqui pra gente poder dar uma ainda mais... Ver se ele vai um pouco mais longe. Eu acho que não vai, não. Mas, cara, é disso aqui. 36 trilhões e... E não vai. Eu acho que esse pá vai rolar um trialzinho daqui a pouco. Então, talvez eu vá esse trial, pegue mais uma grana. Mas, mano, basicamente o máximo que eu consegui chegar em dois dias foi level 100. É... Eu tô com o time aqui completo. Ainda tem algumas outras alterações que eu quero fazer. Mas, mano, eu tô aqui com alguns personagens que eu quero fazer um vídeo em específico pra vocês. Mostrar, né, algumas coisas... Nossa, parece que foi... Corrigido alguma coisinha aqui, hein? Não era assim, não. 82, 82. É... Bom, foi corrigido alguma coisinha ali. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Mas, mano, por enquanto eu tô aqui, né, com 3 Netero, 2 Rissoca. Os dois são Shiny. E, velho, deu rolê, mano. Deu rolê. Deu rolê, mano. Deu trabalho pra caramba pra gente poder fazer isso daí, né, mano. E, cara, já tá dando um danozinho, tipo, bacana, tá ligado? É... Aumentou pra caramba. Isso eu não vou mentir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Vral. O negócio... Eu quero testar ali no Yuppie, mano. Eu quero ver quanto de dano eu vou dar. Porque agora com level 100... O negócio tá insano. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, vai ser no dedinho mesmo. Não vou usar nada. Começaram a soltar os Ultimates. 40 milhões chegou ali, mano. 40 milhões. Cara, eu nem contei. Pra ser bem sincero, mas o editor vai colocar aí um... Um cronômetro, alguma coisa. Mas eu acho que vai dar... Mano, pelo que eu tô vendo aqui, vai dar segundos, mano. Acho que deu 50 segundos, velho. Pra ser bem honesto, assim. Tipo, foi bem rápido. Tá bem rápido. Agora, pra gente poder farmar, vai ser uma beleza, mano. Tamo dando um dano incrível. Tamo dando um dano absurdo, né, mano? Level 100, né? Daquele jeitão. Mas, família. É isso, mano. Deu trabalhaço pra fazer esse vídeo. Mano, eu farmei mais 77 bilhões. Eu não contei pra vocês. Eu já gastei 341 bilhões. A gente ainda não conseguiu, mano. Muita coisa, né? Mano, muita coisa ainda tá faltando. O dano tá subindo. Enfim, família. É isso. Foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou? Like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É noite. Valeu. Tchau. Tchau.